1, 2, 3 Eu vou fazer suporte pra você ir top Mas depende O cara ta te dando jogo Eu fiquei contente de ter caído outra hole Não, pode ir, vou suporte Vou suporte com o ambi velho, vai dar tudo certo Chato que picar a Zyra Eu vou tomar um counter food daço velho na boca Mas danada Misericórdia Que isso, velho Z é maior forte Nossa, ele estará menos mal do que Rakan Ai Rakan é bem chato E vocês eu vou morrer a cada ult dele, paciência Fazer o que né, essa parte daqui Vai ser tipo quem fida mais ta ligado né Eu ou você Eu vou destruir o top Tô muito confiante com isso não né Enquanto isso não viu Bully pro VAR Ai eu vou roubar velho Não sei porque mas o top começou com o E velho Ele pode parte que o E ué Não, o E é horrível pra ele ainda não ele Ai tá dando susten pro cara, que droga Bem triste Mais um hit da Kaisa e esse cara morria velho Tá brincando muito com a vida Tô pensando se eu de Zyra eu puer ou o que Eu vou puar o E velho Preciso parar o follow-up da Zyra Até quando o Rakan vier em mim Eish Certei os dois ainda Ah velho Ela pegou seis ela na hora e veio pra cima de mim Que porra Tô ficando puto agora Ai Poxa, eu acho que ela tinha coisa velho Tinha heal Ai Elise, era só você esperar Falei que ela tinha heal? Jogendo a alíscar A Elise que é a Barricada velho Sair daqui sem Barricada ela não vai E morri A Anny Dr. Ials Nossa, a última que o staff deu Cara coisa feia Farma em Minion vai atrasar meu item Ah tá de boa agora eu posso Ele pegou shield na hora, como o Hakam pega shield? Ah, Tim, não bota um 30 graus não, bota um 18 Que desgraça Tim é mongol, né cara? Caramba, velho, meio chato, né? Os dois midlaners tem global e o meu usa pra sacanagem, no mid mesmo E o dele usa pra vir bot me matar Morrer que... Não, porque eu tenho os ônibus, hein? Ainda bem que tá dando bom aí, velho Acho que eles tão ar alto, hein? Pode ser que sim É, estão É Será que ele solta top? Sei Não, tá lá no mid Ou onde a Kaiza for Ah, eu tô forte agora Não, só tá um pouquinho mais Só forte mesmo estando 0-3? Uhum, 0-0 é doido, velho Há um pouco mais O compressor Ótimo Tem um Rakan aí, viu? Nossa, velho, se não fosse o Rakan ela morria, boba, Kaisa tá muito forte, velho, eu também, cara, você não tá forte coisa nenhuma, cara, tô sim, velho, você quer estar forte, forte, é diferente, não, tô forte, Ainda não encaixei, sabe, sai daí, corre, nossa, a Irelha tá aí, Tô bem, Su, Su, Tô forte, ó, você tá no barra 4, senão a gente tá forte, agora eu tô, nem mesmo agora, gosto de tacar a Kaisa, que tem dois itens ou dezesseis minutos, ela tá forte, eu tenho trinit, pois é, ela tem duas trinit suas, não tem não, Ah, velho, minha ult voltou na hora Eu falei que você não tava forte Não, eu tava sem ult Literalmente, na hora que eu morri, minha ult voltou Sei Ai, a Zaya tem R ainda, ele não avisou que ela tinha, ai Matou E eu peguei a existência Mata o outro, mata o outro, por favor Quero esse Dragon Quero andar patinando aqui agora Ui, quase que ele não mata Fica insuportável, velho Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô sem R, Zaya Cheguei a kill, bem patricinha Ih, morreu a Irelha Essa Irelha faz triple kill aqui ainda, viu, bicho Ela tá dando um TP, velho Mas não é óbvio pro cara? Deu TP já, ficou não, né? Deu nada Vou pincar aqui Tá no slow Slowzinho esse cara aí, velho Fudeu, velho Puxa vida Mete o pé daí só Tinha como começar esse battle não, velho É, pelo menos matou, ele tá limpando Hum, abre essa porra aqui Tô indo, tô indo, tô indo Compra tempo só Tem um Rakan aí, mas eu acho que ele tá sem R Não tenho certeza Foda-se Foda-se Os caras só querem me matar, velho Percebeu que os caras, eles ficam me matando porque eu tô forte? Aham Os caras focam só eu, velho Ei, cara, você não quer me ajudar? Não Uma carta lá na boca Ah, Zaya? Uhum Achei que fosse só dano meu, aquilo ali Tô chegando aí já, velho Kai tá pra cá pra mim Eu ia precisar, pra falar bem a verdade Tô forte, porra A mulherzinha aí, vocês matam Ah, ele me pegou ainda na ult, que inferno Eu vou bater aqui Tá Caiu tudo aqui Tchau Tá morto já Ah, não morreu no Magnite Vou dar base, quero terminar com o Leandre Full build Cara, eu peguei 1k e 800 no meu 30 support O Rakan pegou 1k só Minha Zaira é incrível, né, guys? Falei que tava forte, velho, ganhando Com certeza foi baseado no quão forte você estava, assim Essa vitória Não foi na minha Zaira, não Nossa, tadinho dos caras Sério, tanto é que foi top damage, né? Isso é estar forte Tchau 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 Tchau